Olá, está no ar o Semana Defesa. Confira o resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. As Forças Armadas levam assistência médica e odontológica a 20 comunidades ribeirinhas no Pantanal Mato Grossense. Até o momento, já foram distribuídos cerca de 5 mil medicamentos e realizados 2.340 atendimentos médicos e odontológicos. Durante a operação, um navio de assistência hospitalar da Marinha percorre os rios Paraguai e Cuiabá. A embarcação transporta uma equipe composta por clínicos gerais, dentistas e enfermeiros. O ministro da Defesa, José Múcio, acompanhou o presidente Lula na cerimônia alusiva aos 375 anos do Exército. Durante o evento, que contou com a participação de comandantes das Forças Armadas e de outras autoridades, o chefe da Defesa foi agraciado com a medalha do Exército Brasileiro. Outras 244 pessoas, entre civis e militares, também foram condecoradas. Após medida conjunta dos Ministérios da Defesa e da Justiça e Segurança Pública, a Força-Tarefa do Governo Federal destruiu mais um avião clandestino na região norte do país. O voo irregular foi identificado pela Força Aérea Brasileira e acompanhado até o pouso por aeronave de defesa aérea. A operação foi realizada em parceria com o IBAMA. Desde o fechamento dos corredores aéreos em Terras e Anumamis, no início do mês, três aeronaves foram destruídas. Acompanhe o site oficial e as nossas mídias sociais para ficar por dentro dos assuntos da defesa. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto